Vamos dar um zoom no Blu-ray para você escolher com cuidado seu próximo player de vídeo em alta definição? O Blu-ray é um sistema de gravação e reprodução que trabalha com o laser azul, que por ser mais fino e sensível, lê e grava mais informações no disco. Por isso, a qualidade do Blu-ray chega a ser 6 vezes maior que a do DVD. Enquanto um DVD pode armazenar até 8,5 GB, um disco de Blu-ray armazena até 50 GB. Assim, consegue gerar imagens em definição Full HD, áudio com qualidade de cinema, além de exibir conteúdos complementares, como extras de filmes na internet, ou seja, é um espetáculo audiovisual sem comparação. Apesar dos discos Blu-ray serem mais caros que os DVDs, já é possível encontrá-los a preço um pouco mais acessíveis. Se você quer ter um cinema em casa e já tem uma TV Full HD, a compra do Blu-ray é vantajosa. Mas lembre-se, comprar só o player de Blu-ray sem todo o conjunto de equipamentos necessários não vale a pena. Embora toque DVDs comuns, o player de Blu-ray alcança seu rendimento máximo somente no esquema TV Full HD, cabo HDMI, Blu-ray player, disco Blu-ray. Ao escolher seu player de Blu-ray, preste atenção nos formatos que ele reproduz e as regiões compatíveis. Sim, Blu-ray também é dividido em regiões, da mesma forma que os DVDs. Fique atento! Você pode investir também em recursos extras, que expandem a capacidade do player de Blu-ray em acessar informações. Mas fique atento! Todo Blu-ray player é Full HD. Só reproduz filme em 3D se o Blu-ray player também for compatível com a tecnologia 3D. Alguns modelos acessam a internet via Wi-Fi ou cabo de rede, mas só visualizarão conteúdos criados para ele. Não é um navegador completo. Se o Blu-ray player tem a tecnologia BD Live, significa que ele possui memória interna e você ainda pode conectá-lo à internet para acessar conteúdo adicional de filmes, tudo online. A tecnologia DLNA permite a transmissão de arquivos em alta velocidade entre aparelhos compatíveis. É parecido com o Bluetooth. Já o recurso Upscaling serve para você assistir seu DVD num aparelho Blu-ray, simulando a resolução Full HD. Nem sempre fica bom, depende do filme e do Blu-ray player que você comprar. Para finalizar, quando for escolher seu Blu-ray player, fique de olho na geração do aparelho. Existem 3, todas encontradas no mercado. A versão 1.0 faz o básico, apenas reproduzindo os discos. A versão 1.1, aparelhos com memória interna e recursos diferenciados, como ver miniaturas dos vídeos extras simultaneamente ao filme principal. A versão 2.0 são os modelos de ponta, com os recursos BD Live, acesso à internet via cabo de rede e possibilidade de download de extras e jogos. Atenção! Quando você encontrar um modelo BD Live Ready, saiba que a memória interna é um pouco menor, mas é expansível através da porta USB. Se você ainda tem dúvida, dê um pulinho em zoom.com.br barra Blu-ray player.